Como refrescar o ambiente sem ventilador ou ar-condicionado? Nem todo mundo possui um ventilador ou ar-condicionado. Além disso, muitos optam por outras práticas para refrescar o ambiente. E foi pensando nessas pessoas que separamos dicas de como refrescar o ambiente nos dias de alta temperatura. Vamos lá? Cores claras são essenciais para refletir a luz no lugar de absorver. Ocasionando uma temperatura mais amena para o ambiente. Sendo assim, opte por cores claras não só na cor da parede, mas também como em cortinas e roupas de cama. Usar tecidos leves é essencial nos dias de sol, mas serve também para cortinas, lençóis e fronhas. Feche as cortinas durante o dia para evitar que o ambiente fique muito quente. À noite você poderá abri-las novamente, assim o ambiente ficará mais fresco. Coloque plantas no ambiente desejado, pois elas ajudam a manter uma temperatura amena. Deixe a roupa de cama no freezer. Isso mesmo que você ouviu. Estranho, né? Porém, faça o teste deixando seu lençol no congelador por algum tempo. Não deixe de colocá-lo dentro de um saco plástico para que não entre em contato direto com os alimentos. Depois retire-o e coloque no ambiente desejado. Priorize lâmpadas nos modelos de LED ou fluorescentes, que são mais econômicas e ecológicas, pois lâmpadas muito quentes aumentam a temperatura do ambiente. Aumente a umidade do quarto investindo em umidificadores de ar, mas caso não tenha um, outra alternativa é colocar uma bacia ou balde com água no ambiente. E essas foram as dicas de como refrescar o ambiente sem ventilador ou ar-condicionado. Gostou? Então não deixe de curtir este vídeo e até a próxima!